Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Hoje nós vamos falar sobre a série Souls, que é uma série de jogos de videogame. Foi criada pelo Hidetaka Miyazaki. Quando você falava isso, alguém morreu. Exatamente. Muitas pessoas morreram. Eu estou vendo um monte de marquinha no chão. A história do Dark Souls e do Hidetaka Miyazaki, elas se misturam. Na verdade é assim, existe uma empresa chamada Front Software. Ela fazia um jogo medieval, muito antigamente chamava King's Field. Que era um jogo bem em fantasia medieval, tradicional, ocidental. E misturado com... e bem difícil o jogo era. Quando eles quiseram fazer uma continuação do King's Field, eles acabaram mudando. E ao invés de fazer uma continuação, eles fizeram uma continuação espiritual. Ok. Aí que entra o Hidetaka. O Hidetaka atualmente é o presidente da Front Software. A história dele é bem interessante, que assim... Até os 29 anos ele trabalhou como programador na Oracle. Ele nunca tinha pensado em trabalhar com videogame. Aí depois que uns amigos dele emprestaram o jogo Ico pra ele... Uma coisa a ver com Shadow of the Colossus. É o único que eu sei de Ico. É o antecessor do Shadow of the Colossus. Exato. Jogos já feitos de todos os tempos. Shadow of the Colossus. Então, o Ico ele saiu antes do Shadow of the Colossus. E aí quando ele jogou, ele viu, ele falou assim... Puts, nossa, videogame é uma mídia tão interessante assim, pra contar histórias e tal. E aí ele resolveu... Não contar uma. É isso, eu acho que... Bom, eu já tô de spoiler da crítica, mas tudo bem. Se demitiu e foi arrumar trabalho. No começo ele trabalhou com o Armored Core, da Front Software. Você jogou bastante. Mechas, né? Nossa, é muito legal. A gente não tá falando sobre aquela cidade de referência pro islamismo. Nós estamos falando de MechWarriors. Não, Mecha, de Meshes. É um arquidete cabeleireiro. É. Estilo robôs gigantes. Na verdade, Mechas não são robôs, né? Eles são trajes robôs. Armaduras móveis, né? Armaduras móveis, né? Exatamente. Eles não são gigantes, necessariamente. Eles não são autônomos, então eles não são robôs. Depois de ele trabalhar com o Armored Core, quando ele recebeu, finalmente, sinal verde pra produzir o próprio jogo, ele fez o primeiro jogo da série Souls, que é Demon's Souls. Que foi o que eu mais joguei. O Demon's Souls é um jogo assim que trouxe vários conceitos interessantes. Ele é um RPG que não parece exatamente com RPGs ocidentais e ele também não parece com RPGs orientais. Um de RPGs. Ele tem muito mais uma cara de jogo ocidental do que ocidental. A temática dele é ocidental. Não, o próprio modo de jogo, que vai perdurar pelo Dark Souls, não é guerra de menu. Você não abre o menu e clica em ataque pro cara ir lá e bater. Sim. Você vai lá e você mesmo bate. É, até um ponto, eu acho que essa temática ocidental foi um ponto que ele não foi um sucesso logo de cara no Japão. Sim. Ele demorou um tempo pra atingir um público e só depois disso ele foi lançado aqui no ocidente. Engraçado é que depois que ele foi lançado no ocidente, ele foi muito bem recebido. e vendeu bem. Porque eu lembro na época que saiu, acho que 2009, as reviews que saíram dos sites ocidentais de videogame falavam muito bem do jogo. Os casos falavam, não, é um jogo interessante. É medieval, de fantasia, mas o seu personagem não é tão forte assim. Ele é razoavelmente fraco. Você vence pela insistência ou pela... É, eu lembro que quando saiu o Gustavo falou de todo mundo pro jogo. Sim, foi a única pessoa que eu ouvi falando do jogo, até o Dark Souls aparecer. Era o jogo do Gustavo. Eu comprei na época naquela... Como era o nome daquela loja aqui na Inglaterra que você importava? Shop 2. Shop 2. Eu comprei por... A gente pagou bem barato, né? Eu paguei 8 libras. Por exemplo, o jogo que eu joguei é impressão do seu. Sim, sim, sim. Eu paguei 8 libras, comprei o Demon's Souls da Shop 2. Eu gostava que a Shop 2 mandava pelo correio aquele pacote que claramente parecia cocaína. Bom, o Demon's Souls, por incrível que pareça, ele foi o meu único jogo da Shop 2 que não foi detido no correio pra eu pagar imposto. Não, tiveram alguns, né? Mas esse aí eu recebi, eu lembro de ter recebido no prédio, assim. Foi um negócio assim que eu não tava esperando, eu achei que ia demorar muito mais. E aí do nada chegou, assim. Puxa, que legal. É, não ficou passando uma... Foi passar férias em Curitiba? É, uma temporada em Curitiba. Sim. A série Souls. A série Souls, ela é uma série de RPG de ação com temática de fantasia sombria. Ela é conhecida mais pela dificuldade do jogo, pelo enredo enigmático. É. Pelos caminhos não lineares e pela comunidade de jogadores extremamente dedicados. Nela você cria um personagem personalizado. A gente até fez a brincadeira que todo mundo joga de cavaleiro, porque você escolhe classe no começo, né? Mas você escolhe classe, mas depois o jogo fica livre. Você pode mudar totalmente o seu personagem pra outra direção. E aí você, hein? Você vai pra uma jornada épica e desafiadora pra salvar um reino sempre já decadente. Desafiadora. Desafiadora. Exatamente. Épica. A palavra chave. O desafiador eu entendo. O reino é decadente, mas ele sempre foi poderoso e próspero no passado, né? É só o que a gente sabe. Isso. Em todos os jogos é praticamente só isso. É. O jogo, ele tem elementos de multiplayer e ele foca bastante na comunicação limitada. É algo que foi pra época inovador e que atrai muita gente, porque não tem as pessoas gritando com você e atrapalhando o seu jogo. O cara ouviu. Eu adoro os meninos de 12 anos me xingando. Você não gosta deles ouvindo hip hop? Ah, isso aconteceu antes no Call of Duty. É, então. Exatamente. Uma vez a gente jogou com um cara que tava fazendo beatbox. Então. E se você não tem comunicação por... É, eu lembro que era bem interessante, né? As pessoas deixavam as mensagens escritas, assim. Sim. Era muito legal. Porque você... A comunicação limitada é o quê? Você pode invocar outros jogadores, só que você invoca eles e você não se comunica com eles. É que você se comunica através de gestos e ações. É tipo meio dois surdos do mundo conversando, praticamente. Sim. E eles podiam te atacar? Ou... Não. Quando você invoca pra te ajudar, ele não pode te atacar. Mas tem como os jogadores invadirem o seu mundo, aí você faz um PVP mesmo. Player vs Player. E lembrando que isso durante a campanha normal. Não é um cenário de multiplayer. Não é o modo multiplayer. Não. Você tá jogando a sua campanha e é o que te invadiu. E o jogo não tem pause, né? Não pause. Quando eu joguei o Demon's Souls, eu vou confessar, eu não tava muito afim de ser invadido, então eu jogava só offline. Depois, nos Dark Souls, eu comecei a jogar online, deixar o pessoal me invadir e matar os caras. Porque você é o bom, né? Ou morria, né? Eu nunca morri pra nenhum invasor. É sério? Mas eu achei que você ia contar a história de quando você tava enfrentando um chefão nesse jogo que não tem pause. E eu te liguei. Ah, sim. É, esse jogo não tem pause. Isso é importante. Você não pausa o jogo. Na época eu não tinha WhatsApp, assim, tão difundindo. Isso. Se você dá start, por exemplo. Se você dá start, o jogo não para. O jogo continua. Você entra no menu, mas o jogo tá rolando ainda. Pode chegar alguém pelas suas costas ali e te arrancar a cabeça. É, exatamente. Você tem que... Normalmente, você entra numa área segura pra poder fazer a pausa que você quer e mijar, um negócio assim. Ah, outra coisa do jogo que pune bastante, que o pessoal acha problemático, a experiência é através de almas que você captura dos inimigos. Quando você mata o inimigo, eles soltam um certo número de almas. Só que se você morre, você perde aquelas almas. Então, você tem que chegar com as almas até o próximo save point, digamos assim, que são as... No caso do Dark Souls, são as bonfires. As fogueiras. Que é aquelas fogueiras. Você tem que chegar lá, usar a experiência, ou ficar andando com ela e arriscar perder. Para não ser injusto, o jogo permite que você morra mais de uma vez. Dizendo assim, se você morreu e as almas que você coletou vão ficar no lugar onde você estava morto. Você pode, na sua próxima encarnação, vamos chamar assim, passar lá e coletá-las de volta. Só que, se você morrer, elas ficarem no lugar e você não conseguir coletá-las de volta, aí zerou. E aí você jogou, às vezes, você ficou farmando e matando o Minion para conseguir alma, e você gastou três horas e meia da sua vida nisso, e você simplesmente jogou essas três horas fora. É uma mecânica comum nos jogos mais atuais, como Bloodborne e Nioh, também acontecem esse tipo de coisa. É, esses são... A gente ia até falar deles que o Dark Souls, ele é um jogo que foi tão influente. É, o Demon's Souls também, a série Souls, né, que a gente fala, que eles tiveram, eles geraram o seu próprio nicho de estilo de jogo. Então, existem os jogos que saem hoje em dia, que o pessoal fala que são Souls-like, que são os jogos que parecem com os jogos da série Souls. Então, tanto que o Nioh, por exemplo, é que o Bloodborne ainda é da mesma produtora, né, beleza. É o Hidetaka Miyazaki também. Mas o Nioh, Lords of the Fallen, são de outros. Bloodborne não é Dark Souls com outra skin? É, não, né? Não, não sei. É bem diferente. É bem diferente. Você tem uma dinâmica, tem uma história que dá pra perceber ali. Dá pra perceber um pouco mais a história. A temática é bem diferente. Ah, no Dark Souls, no Demon's Souls tinha bastante história. Assim, é evidente. Eu não consigo opinar sobre o Demon's Souls. Ah, tá. Mas no Dark Souls é menos evidente. O Dark Souls 1, talvez, eu acho que seja mais evidente. E o Dark Souls 2 já é meio perdido, assim. É, também que o Dark Souls 2, ele não foi dirigido pelo Miyazaki também. É um ponto, né? Que ele tava desenvolvendo o Bloodborne na época, então não foi por ele. Até muita gente fala que não tem o mesmo nível que os outros. É o mais ruinzinho de todos eles. É, ele tem um estilo diferente de jogo. Ele é mais linear. Ele é mais... O pessoal chama dos trilhos, né? On the Rail. Os corredores. Exatamente, são corredores. É assim, você abre vários... Os cenários são muito legais, as lutas são legais. Mas os cenários você vai abrindo numa ordem, assim. Você tem aquele que eles chamam de hub, né? Que é o mundo... A vila central, no caso, é Majula. Majula. E aí você... A partir de lá tem vários caminhos. Mas é assim, nos caminhos você não vai pra outro lugar. Você segue eles linearmente, sempre. É porque o Dark Souls 1, ele tinha um negócio muito doido. Porque, assim, ele tinha lá o hub do mundo era... Não era bem o hub, mas praticamente, né? Porque era pra onde os personagens... Os NPCs que vendiam coisas iam. Não, é que assim, a partir do hub do Dark Souls 1, você vai pra vários lugares. Mas desses outros lugares, você pode ir pra outros lugares. Então, tipo, tá tudo interligado. Não, não é o Bonfire, não. Shine... Não. Eu não lembro desse Shine. No Demon's Souls, eu lembro que tinha lugarzinho que cara, você entrinha. Tipo, lá na escadaria, não é, cara? Não, no Demon's Souls, ele tem um mundo mesmo que você vai pra outro mundo, assim. Que nem o Bloodborne. Você volta pra um... O Bloodborne tem o Nightmare lá. O Sonho do Caçador. No Dark Souls... No Demon's Souls, você vai pra aquela torre de não sei o que. Que é onde tem os portais pra você ir pra vários mundos. É, mas apesar de tudo, teve bastante DLC também, né? No Dark Souls 2. Será que compensa essa... Compensa. Eu joguei ele e as DLCs. As DLCs tem histórias melhores, muito mais legais. As DLCs são temáticas. Todas as DLCs tinham a ver com realeza. Então, a primeira DLC chama Crown of the Sunken King. Coroa do Rei Afundado. Mas ela é sobre um cara que era um rei de um reino das profundezas que era tudo no mar. Depois tem a Crown of the Ivory King. Coroa do Rei de Marfim. E essa história... O Ivory King é uma história que tem a ver com fogo. Todos têm meio que elementos. A outra, eu não lembro qual o nome da DLC, mas tem a ver com gelo. E é... Mas você falou que são histórias. Mas essas histórias, elas são como no jogo quase imperceptíveis? Ou elas são perceptíveis? Um pouco... A dos reis são um pouco mais perceptíveis. No caso do Dark Souls 2. O Dark Souls 2, ele tem uma história meio perdidaça, assim, ao longo do jogo. Você não percebe muito bem. Eu gosto do Dark Souls 1 e do Dark Souls 3. É um pouco mais óbvio o que você está fazendo. Não óbvio, mas eles te apresentam melhor. O Dark Souls 1 tem, claro, você tem que tocar os sinos para abrir uma passagem. Você precisa da alma de quatro antigos heróis lá. Para conseguir chegar até o atual Gwen lá, que é o Rei. Heróis, entre aspas, né? Na época eles já eram mortos-vios e... Isso é uma coisa que muito me incomoda. Eu, quando eu não gosto do jogo, não é nem por questão de mecânica do jogo ou gráfico. Mas tem mais a ver com personagens e história. E eu achei a história da série Souls... Sempre envolve alguém que era super bom, super justicero. De repente, tudo virou corrupto. Todo mundo ficou corrupto. Tudo é corrupto. É, ele... Tudo se corrompeu. É uma história de decadência. E eu não gosto disso. Um ponto que o Gustavo comentou comigo quando ele estava jogando e vendo sobre a história do jogo. É que o desenvolvedor, o Miyazaki, emular a experiência que ele teve jogando jogos ocidentais. Que ele não entendia muito. E lendo livros, né? Porque ele não entendia muito o inglês. Então ele não pegava tanto a história. Ele tinha que complementar mentalmente a história. Então agora eu posso entrar aqui? Você desculpe. Você quer fazer uma história enigmática, complexa? Você faz. Mas quando você não tem uma história que aparece no jogo, não me vem falar que é a sua técnica de narrativa não ter narrativa. Mas eu acho que isso é um plus do jogo. Sinceramente. Porque é um jogo diferente. E isso proporciona muito mais rejogabilidade. Sim. Tá, ok. Tudo bem. A gente tem um primo aqui que ele já jogou quantas vezes? A gente nem imagina o quanto. Mas ele não joga por questão de história, né? Não. Mas ele conhece. Mas ele conhece as histórias. Ele conhece a história. Mas ele jogou mais do que o Miyazaki. É porque assim, quem joga no começo, assim, quem descobre as histórias são aqueles jogadores que pegam o jogo no começo e aí eles começam a escrafunchar o jogo pra achar coisa. Porque tem uma história, e é bizarro, mas a história é extremamente complexa. Às vezes eles gostam de deixar muitas coisas ambíguas, assim. Você acha uma personagem e aí você acha referências a coisas que você acha que aquela personagem na verdade é outra pessoa. E aí, às vezes você acha confirmação que realmente é aquilo. E às vezes não, mas fica ambíguo. E você fica pensando, puta, será que aquela personagem que tá escondido ali, na verdade é uma das irmãs de não sei o que. Cara, mas isso exige muita boa vontade do jogador. É. Mas é muito. Você tem que ler descrição de item. É. Eu acho bizarro a parte... Isso é verdade. Eu acho muito bizarro a parte da história vir nas descrições de item. Como se todo item viesse como manual. Você acha que... Exatamente. É. É que você tem jogos como Uncharted e Tomb Raider, que você tem os itens, você consegue descobrir mais da história pelos itens também. Você já precisa dos itens pra saber a história do jogo. Mas eu acho que aí é um tipo de jogo, né, que a gente tá vendo. Esse aqui é um outro tipo de jogo. É um blocamento diferente. É. O negócio legal do... Que eu acho Dark Souls aqui é assim. As conversas que você tem com NPCs ao longo da história, ninguém chega e começa te falar informações. Você pode fazer perguntas pra eles e eles te dão algumas informações. Mas eles sempre estão meio de saco cheio, assim. Eles não querem... Eles não falam. Eu tenho uma quest pra você logo que vocês chegam. É, não. Praticamente eu não tenho quest. É, então. Você tem que ficar enchendo o saco. Basicamente fazer a pergunta aí, você encosta nele, aperta um botão. Aí ele vai dizer assim. Eu tenho cara na parede. Aí ele fala de novo. Eu tenho cara na parede. Aí você clica uma terceira vez e ele diz. No passado eu perdi minha esposa. E aí ele diz. Opa! Opa! Que é a produção de caderninho, né? Aí você clica de novo. Eu tenho cara na parede. É. Um outro ponto que a maioria das pessoas sabem da história do jogo, é mais pelo YouTube do que pelo próprio jogo. Ah, sim? Sim. Com certeza. Que é o que os outros jogadores reuniram. Em geral o pessoal faz compilação da história pra você descobrir de uma forma compreensiva. Tem um canal que chama Moonlight Butterfly que os caras fazem o jogo como se fosse um filme. Você assiste a história Dark Souls 1 em uma hora e meia. Ah, que legal. Mas é em forma de jogo. E é legal. E é tipo, não é nada narrado. O cara não mostra nada. Ele só coloca os diálogos de vários personagens na ordem certa pra você entender eles. Meu Deus! E aí, mais as lutas assim contra os chefes. Nesses papões. Hã? É! Porque vai, pro público não me odiar, principalmente público fã, eu gosto do jogo, mas ele pra mim não tem uma experiência completa e eu sei que essa é a proposta do jogo. Eu só não gosto quando eu tento me influenciar que tem uma história, você só tá sendo preguiçoso de não ir atrás. Porque de resto, poxa, a gente vai falar de jogabilidade. Eu só tenho mais uma outra crítica, eu já quero tirar isso da frente. A trilha sonora é muito legal. Quando tem. Sim. Eu não quero a musiquinha do Mario tocando o tempo todo. Mas em qualquer coisa, teve um dado momento da minha vida que eu me vi jogando aquilo no silêncio absoluto. Sim. É pra ser opressivo. Pô, mas caramba, né? É, em silêncio. Porque é aquele momento que você tá andando num local desconhecido, ouvindo o som dos seus próprios passos apenas. Na escuridão horrível daquele reino que agora tem horrores desgraçados dentro dele. Ou algum urro ao longe de algum monstro, né? É, você fica ouvindo. Às vezes você ouve coisas bem perturbadoras no Dark Souls. Parece coisas de filmes de terror. Tipo, você ouve gente chorando. Ou gritos. Ou coisa assim. Na verdade, é um Bloodborne. O Bloodborne tem mais. Porque o Bloodborne, ele pega mais o lado de terror. Inclusive, até dona. Se você joga online, também tem aquela neura. Será que alguém vai me invadir? Meu Deus do céu. Ainda bem que ele avisa. Que as pessoas te avisam. Porque ele mostra uma mensagem baixa. Mas você sempre fica naquela ansiedade, né? É, eu detesto ser invadido. Olha, essa história tem que ser contada. Nosso primo que joga muito. Ele realmente joga muito isso. Ele muito bem. Ele joga pela diversão. Não tem mais desafio. E uma vez ele foi invadido. O cara que invadiu não encontrou ele. Porque ele se escondeu muito bem no jogo. Ao ponto do cara desistir e sair sem morrer e perder os pontos. Realmente, ele mandou uma mensagem. Parabéns. Eu realmente não te encontrei. Essa interação com outros jogadores é muito boa. É muito engraçada. Ah, tem canal no YouTube só de trollagens de Dark Souls. Essa parte é legal, mas pra caramba. É só de jogadores, assim, usando roupa de NPC e ficando no lugar do NPC. Ele mata o NPC e fica no lugar dele. E aí o cara fica andando na frente e não consegue encontrar nunca outro jogador. Ou, tipo, os jogadores que fazem emboscadas para o invasor, sabe? O invasor entra e de repente ele é cercado por quatro jogadores. Cinco jogadores. Que tem armaduras de espinhos que ficam rolando na direção dele. Esse é muito bom. Esse é um deles. É, ele chamou do... Puta, qual era o nome do personagem da armadura de espinhos? Agora ele me fugiu da cabeça. Mas era não sei o que fã clube. Que é tipo o fã clube do cara lá na armadura de espinhos. Ah, o jogo tem muitas coisas legais. Eu só senti pouco da experiência que eu venho sentindo ultimamente com os jogos. Sim. Então, enquanto eu tô num Witcher, que eu tenho uma história, que eu me envolvo, que eu me emociono com os personagens. Falo, barão, por que que você fez seu esposo abortar aquela criança? Sim. No Dark Souls, eu tô realmente brigando contra aqueles minions. Eu tenho o costume de farmar, me chame de noob se você quiser. Mas eu vou matando minions e juntando. No contrário, farmar não é coisa de noob. É coisa de gente que joga muito. Não, os caras que realmente jogam Dark Souls, eles passam ré, eles vão numa só. Não, speedrun, speedrun é outra coisa. Ah, isso é um negócio interessante, né? Esse é um jogo que... É bem famoso pelos speedruns, né? É, porque ele é muito amigável a speedruns. Então, um jogo que... Speedrun, pra quem não sabe, é uma modalidade de jogo que o pessoal tenta terminar o jogo o mais rápido possível dentro das regras do jogo. O Dark Souls, o pessoal faz speedrun de uma hora, uma hora e meia, pra fechar o jogo. Aí você fala, puta, mas é um jogo que só tem uma hora e meia? Não. Se você fizer tudo no jogo, você fica cem horas, assim. E se você jogar de novo a campanha, você vai ficar mais cem horas. Mas, sei lá, muito tempo. Mas, ele, ao mesmo tempo, ele é um jogo que permite que você passe reto por um monte de coisa. Você não enfrente os inimigos. E que você vá direto pros chefes, por exemplo. Ou, às vezes, dá pra pular alguns chefes. Eles são opcionais. Tem muito disso. Então, é bem por aí. Outra coisa muito legal do jogo são as influências que ele tem, né? Como Lovecraft, Bram Stoker e até George Martin. Tem no George Martin? Um pouco. Os mais recentes, sim. O pessoal acha algumas referências. Mas, na verdade, eu acho que a maior referência que teve, em questão de livros, é uma série chamada A Companhia Negra, do Glenn Cook. Que é um ótimo livro. Que é um livro que não te explica a história. Ele tá num lugar, contratam a companhia, ele vai brigar com um monte de gente. Ele estava numa situação complexa. Ele não te explica a história do mundo. Então, qual você não sabe e o personagem do verão. Nem no personagem principal. Mas conta a história dele no presente que tá acontecendo. Não, mas no Companhia... Então, mas é bem que nem o Dark Souls. Você sabe a história que você está fazendo. Você tá usando um boneco pra bater no outro. Então, mas o Dark Souls é assim. Mas você não é na Companhia Negra por que o cara tá indo do ponto A ao ponto B. Nesse daqui é porque tem que matar os bichinhos que estão no mundo. Não, no Dark Souls você tem uma missão inicial sempre. Mas, eles te falam no começo do jogo. Mas, você não é necessariamente aquele cara super importante que todo mundo deposita as... Na verdade, é o contrário. Quando você aparece como o Chosen Undead, por exemplo, muita gente duvida de você. E eles riem de você e falam assim, ah, não, você não vai conseguir, sabe? Tem gente que nem os NPCs não te ajudam ou ficam te zoando ou coisas assim. E você é um personagem meio bosta que vai vencer pela insistência. Que nem o... A Companhia Negra, ele é uma série de livros que o primeiro, principalmente, que chama A Companhia Negra mesmo. Ele tem um estilo narrativo bem diferente. Ele não tem infodumps, que são aquele momento que para e explica histórias. E o Dark Souls também não tem isso. Isso que eles têm em comum. Ele simplesmente te insere na história e você tem que pegar as coisas por contexto, assim. Você tem que ir entendendo. É, o outro que é assim também é o do Malazan. É isso, a série Malazan, Jardins da Lua. É, o Malazan é muito baseado na Companhia Negra. Então, uma parte engraçada. O mangá Berserk, ele é baseado na Companhia Negra. E Dark Souls também é muito baseado no Berserk. As fontes vão bebendo da fonte original. É, exatamente. Aí, eu queria falar da minha outra teoria. Minha outra teoria. O pessoal não fala muito dessa influência, mas eu acho que talvez tenha. E seja bem forte. Principalmente no Demon's Souls, que é o primeiro jogo lá. Sem ser do... É, removendo a ideia do Kingsfield. No Demon's Souls. O Hidetaka, ele mostrou que ele é um cara muito em contato com fantasia ocidental. O diretor, né? O criador. Eu acho que ele tem uma influência forte... De Ravenloft. Tá. O culinário... Sim. Do Dungeons & Dragons. Por dois motivos, ó. Um é uma coincidência meio extrema. Aquele que nunca jogou, ninguém mestrou, não é isso? Isso. Existe um romance de Ravenloft... Eles notaram o veneno pontual. Existe um romance de Ravenloft que chama A Tapestry of Dark Souls. Tapestry... Uma tapeçaria. É, uma tapeçaria de almas negras. A Tapestry of Dark Souls. Almas sombrias. Tapeçaria de almas sombrias. O estilo do cenário... Porque o Ravenloft, pra quem não conhece, ele é um cenário do D&D que gerou muitos romances, livros diversos e tal. E é um cenário de fantasia sombria. Ele é um cenário de fantasia medieval. Só que puxando pro lado de terror, assim. Pras histórias tipo Drácula, lobisomens... Ah, está sempre à noite. E no cenário do Ravenloft tinha coisas bem características. Como é o caso das brumas. Que o mundo, ele é tomado por umas névoas que nunca saem. As névoas são malignas. Às vezes elas aparecem em outros mundos e capturam criaturas desses mundos e trazem pra Ravenloft. E essas brumas, elas só podem ser controladas pelos senhores de Ravenloft, que são os lords, assim, de cada local. Que é, por exemplo, Strade, que é um análogo do Drácula. Que é igualzinho o Drácula. As névoas capturam, por exemplo, você está numa floresta e de repente aparece uma névoa onde elas somam e você não está mais na mesma floresta. Está em outra. Está em Ravenloft, exatamente. Em Ravenloft é aquele cenário opressivo, assim. O Ravenloft é muito perigoso. O seu personagem pode perder sanidade, dependendo da história. Você está sempre sendo caçado. E todo lugar que você vai é maligno. Não tem lugar bom, assim. Todo lugar que você vai, tipo, puta, eu cheguei numa nova vila. O líder dessa vila é um lobisomem. E é um lobisomem doido, sanguinário. Ah, eu vou agora pra esse lugar. Ah, aqui é perto do castelo Strade. Fazendo parada com o Dark Souls, você encontra as escraverinhas. E as escraverinhas te matam. É. Os minions são cruéis. No caso do Demon's Souls é pior ainda, porque tem a névoa. Tem a própria névoa. Junta com a névoa vieram os monstros, etc. E além disso, em paralelo com as outras séries Souls, aquele clima de fantasia sombria, opressiva. Todo lugar que você chega é maligno. E você tem que encontrar o chefe daquele lugar e enfiar a porrada nele, sabe? Agora, falando até de ambientação. Sim. O ambiente do Dark Souls, você pode falar gráfico, desenho, imagem, chama o que quiser. Mas é legal. É bem pensado. É. O design do ambiente é muito bem feito. É imersivo. É imersivo. Você se sente oprimido, como vocês falaram. Sim. Essa parte é bem legal. Tudo. Desde as armaduras, até o fato de tudo parece que é um mundo que já tá morrendo. As paisagens distantes são muito bonitas. Sim. Sim. São bem legais. Essa temática do mundo morrendo e da renovação é um negócio que entra em todas as histórias do Dark Souls, né? Principalmente. Que é assim. Todo mundo tá morrendo. Vai chegar a Era da Escuridão. E sempre alguém impede que a Era da Escuridão chegue se sacrificando. Quando ele vai lá e ele usa a luz que existe dentro dele, que meio que seria a vida, né? E ele dá parte dessa vida pra que a luz do mundo continue durando. Mas aí, o Dark Souls, como ele é uma história de ciclos, na verdade as pessoas deveriam deixar a Escuridão chegar pra depois chegar o amanhecer. Como se fosse dia e noite e dia e noite. E é como se esses caras não quisessem deixar o dia acabar. Ficava sempre no crepúsculo ali. Isso. Exatamente. Ou em crepúsculo. E aí, eles ficam sustentando artificialmente o mundo. Então, o mundo começa a ficar decadente. Porque ele não se renova, assim. Ele tá preso naquela Era. Então, tipo, até no Dark Souls 3, uma das coisas mais presentes é a cinza. Porque o mundo já queimou demais. Então, agora, existem cinzas em todo lugar. Isso tá me fazendo gostar da história. Eu tô me sentindo contrariado. Você não é mais o Chosen Undead. Você é o Ashen One. É o cinza. O acinzentado. Acinzentado. Hoje eu não tô gostando da história, mas menos ainda. Porque o problema é que você tem que deixar o mal vencer. Ou você tem que virar o mal. Não. A escuridão não é mal. Ela é um ciclo. Essa é. Sabe o que é o mal? A corrupção que chega quando você fica segurando as coisas. Porque você não deixa o dia acabar pra noite chegar e pra depois chegar o amanhecer. Porque o amanhecer vai vir depois da noite. Você tem que ser o destruidor. No caso, você tem que ser o destruidor. É. Em geral, você escolhe... Isso é uma coisa legal. Em geral, você escolhe o final do Dark Souls. Então, você pode escolher você se sacrificar e sustentar o dia. Você sustentar aquela era da luz ainda. Ou você pode matar o cara que tava sustentando a era da luz e deixar a escuridão chegar. Quando a escuridão chegar, ele vai fechar um ciclo. E depois vai chegar o amanhecer novamente e vai começar a nova era de luz. Depois de um bilhão de anos de escuridão, volta a luz. É, são eras, né? Provavelmente muito tempo. É que nem o longo inverno do Martin, né? Mas vamos deixar os White Walkers pegarem tudo? É. Que alguma hora alguém lá no futuro... Falou em mar da sua filha, levou a sua cachorra... Vamos fugir pra cidades livres? Porque os White Walkers vão fazer o quê? Vão andar por cima do mar? Agora, se eu tivesse mais background pro personagem... É que isso... É que nem Skyrim, né? Sim. Mas se eu tivesse mais background, eu ficaria mais na dúvida, hein? Olha, o conceito moral diz... Deixa as eras passarem e você vai estar deixando a natureza fluir. Mas eu tenho uma família, eu tenho alguma coisa... Eu conheci aquelas pessoas... Eu conheci um monte de NPC que ficava repetindo cinco frases... Dane-se esse mundo, esse mundo vai pro inferno. É, então você já escolheu qual caminho você trilharia. Eu senti a falta de uma Tristan Village. Sabe? Do diabo, vocês... Sim, pra saber... Tem uma galerinha ali... Que tem uns seres humanos normais... Ah, mas... É... É que num lugar nunca é uma vila. Tem uns NPCs reunidos em alguns lugares, mas... Não sei se tem NPC chato, não sei se eu não falaram. Estou falando sem frases. Mas se tivesse um pessoal que eu... Eu queria me importar com alguma coisa no Dark Souls. Sim. Fora com as almas que eu coletei, o tempo que eu perdi. Quando eu morri, elas foram embora. Sim. Porque eu fui burro. Porque o Dark Souls é isso. Pune a sua burrice. Sim. Ele não vai... Se você aprender que a técnica original de todo mundo que fala... Eu vou ser precavido no Dark Souls é... Você bate, defende e rola pra trás. Rola, rola, rola. Rola, rola mil vezes. Tinha essa mecânica de rolar nos primeiros jogos? Tem, tem. Mas ela sempre foi o mesmo esquema que é... Você... Tanto que assim... Quando chegou o Bloodborne, a grande diferença é que você não rolava... Você dava um set-step. Quando você trava no... Você tinha mais possibilidades de esquiva do que o outro jogo. Exatamente. Tem mais molejo. Mais velho. O Dark Souls 3, na verdade, ele é uma fusão, né? Do Souls com o Bloodborne. Sim. Exatamente. Então, já tem umas melhorias de movimentação. O Dark Souls 3, se você quiser aplicar seu personagem mais na agilidade, mais no... Vou rolar pra escapar e tal, é melhor. É mais fácil. Os outros dois é possível, mas é mais difícil. Eu não sei se é pelo frame de invencibilidade, porque quando você rola, você fica invencível por uma fração de segundo bem pequena. Tá. E eles não podem te atingir. Mesmo que ele te atinja fisicamente, meio que atravessa, assim, sabe? Mas acho que você rola mais longe. Acho que a armadura não pesa tanto. Porque tem aquele esquema. Então, o jogo é cheio de sacanagens, assim, tipo, ah, você quer usar armadura pesada que resiste a dano? Tá, mas você não rola super fácil, assim. Você rola de pesado, né? É. Ah, você quer... Beleza, você quer ser mais ágil? Ah, você tem que usar essa armadura de papel higiênico. Eu lembro quando eu comecei, quando as coisas... Acho que você, inclusive, falou que a Sabe com o Adão usa a espada gigante no jogo. Sim. Que nem se eu não ia conseguir, porque se você estivesse lutando num corredor fechado, a espada ia bater na parede e ia morrer. Acontece isso? É, esse é um ponto interessante. Os movimentos de lutas são reais. São mais realistas, né? É. Não, não que são reais, porque até o pessoal fala que os estilos de luta são muito telegrafados, assim, não é o que um soldado profissional medieval faria, assim. Você não pega a espada e vem com ela por trás da sua cabeça, assim, girando o braço e bate, né? Mas o ponto que eu faço pra ser mais real... A física, né? É física, porque imagina um jogo estilo God of War. Sim. Que o cara não para de bater e fica lá, batendo, batendo e batendo. Já na série Souls, não. A pessoa cansa. Sim, você tem a fadiga, porque você tem, tipo, vida e fadiga. Aí, dependendo do número do jogo, tem também meio que uma magia ali, né? Manda. Que a gente chama de manda. E o fato de ter a magia? A gente só joga de cavaleiro aqui. Sim. Porque ele já começa com a armadura, vamos ser sinceros. É, o meu... Ele joga por causa da espada, né? É. O meu personagem vira sempre um cavaleiro meio clérigo, meio paladino, assim. Meu cavaleiro... Você pega uns milagres. Meu cavaleiro sempre troca só a espada. É. Mas ainda assim, isso afeta a rejogabilidade que a gente falou. Sim. Você terminar de jogar com o cavaleiro e falar, tá, vamos jogar de novo daqui a um tempo. E você joga de mago, o jogo vai ser outro. É bem diferente. Assim, o todo... Se o jogo é feito pra jogabilidade, já que a história não tá ali como foco principal, a jogabilidade muda completamente. Você tá jogando um novo jogo. Você só sabe quais são os chefes. Sim. Uma curiosidade. Antes deles terem escolhido o nome Dark Souls... Porque assim, teve o Demon's Souls. Aí eles queriam trocar o nome. Eles colocaram... Eles queriam que colocasse Dark no começo, ao invés do Demon, né? Aí eles... Primeiro eles tinham escolhido que ia ser Dark Race. Dark Race. Só que Dark Race parece que é a raça... Raça negra. Raça negra, eu podia. Não, não sei. Raça negra. Raça negra é a banda, né? É, então. Por isso mesmo. Aí quase chamou raça negra no jogo. E mais... Ia ter alguém cantando com língua presa, né? Ou raça sombria, na verdade. É, seria raça sombria. Mas Dark Race, ainda assim, tem um subtom meio racista, assim, que aí eles falaram... Não, 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 é bizarro. É, é com raça escura. Eles trocaram depois pra Dark Ring. Só que Dark Ring, no Reino Unido, é uma gíria para anos. E aí não era legal, né? Eles têm um jogo chamado Anos. Então... Não é a melhor das opções pra um jogo se você quer vender, assim, pra todo tipo de gente, né? Sim, exatamente. É, eu acho que Dark Souls ficou legal e ainda faz uma alusão pro primeiro, né? Demon's Souls. É, tanto que virou a série Souls, né? Isso. E me lembro de um pirata do Chaves, do Chapolin. Qual que é o pirata? Pirata alma negra. Alma negra. Ele ia levantando os ondas. Pirata Dark Souls. Pirata Dark Souls. Mas vocês acham que o que? Que o jogo, ele é realmente difícil ou a gente que não tá acostumado com um jogo desse tipo mais? Hoje em dia? É. Ah, eu não acho que o jogo é realmente difícil. Ele tem um nível de dificuldade, ok? Sim. Mas morrer direto, eu entendo que você morreu bastante no chefão. Se quando você tá morrendo pra minions ou pra personagens semi-fortes, normalmente você morre porque você já tá cansado e começa a jogar de forma imprudente. É. Você raramente morre pro mesmo minion, assim. Às vezes você morre naquelas mortes meio sacanagem. Tipo, tá correndo na beira de um abismo e aí aparece uma caveirinha e te chuta, sabe? E você cai. Aí você cai. Você não vai morrer naquele mesmo lugar de novo. Porque aquela morte é pra te zoar mesmo, mas não é sempre que acontece uma coisa assim. Sim, sim, sim. O Neo, ele tem um... que é meio Souls, assim. Ele tem uns negócios muito chatos, uns morcegos que eles te empurram. Às vezes você tá indo na beira de caverna e sai um monte de morcego e fica te empurrando. Tem tipo um milhão de vezes eles fazem isso no jogo. No Neo, se você cai na água, você morre também, não é? Morre. Dark Souls também. Não. É que Dark Souls... Não, Dark Souls, se você cai na água funda, sim. Na água rasa, dá pra você andar. Inclusive, tem área... No Dark Souls 2, por exemplo, eu lembro que tem uma parte que é meio que num porto. É bem problemático. Você precisa de uma tocha pra ver onde a água é funda e onde ela é rasa. Porque se você entrar na água funda, você afunda e morre. Claro, vamos saber. Porque o que eu mais joguei foi o Demon's Souls. Sim. Eu lembro de ver o Gustavo jogando o Demon's Souls e eu lembro que ele morria bastante no Demon's Souls, né? Porque nunca tinha jogado. Sim. Já no Dark Souls 3, eu mal vi ele morrer. É, eu morri bem menos. Mas eu faço sacanagem. Eu morro bem um pouco no Dark Souls, mas eu faço sacanagem. Eu sempre leio na internet antes o que eu posso esperar. Eu não jogo descobrindo, não. Não tem essa. Não, não. Quando eu jogo no Dark Souls, eu só jogo com... Eu não leio Walkthrough, mas, por exemplo, o chefe, assim. Os caras falam já assim, ah, esse chefe é fraco contra tal coisa. Eu falo, ah, beleza. Eu gostava do garoto da revistinha de videogame. É, eu leio detonado. É, eu leio detonado. Eu parei de leio detonado já tem uns belos 16 anos aí na minha vida. Aí eu já vou me preparando pra sentar porrada lá. E você? O que você acha da série Souls? Deixe nos comentários. Por hoje é só e até o próximo. Falou. Falou, até mais. Até mais. E aí E aí Obrigado.